Já está bom! Já está bom! Deve dizer que ele não está acelerando. Conta que tudo o que se passa entre as casas ali, ele põe na música. Já pode? Já viu? Não basta buscar uma causa de tudo que nós guiamos com o gafanão, né? Não. Vou dar pressão para o outro lado, ou não? Não basta que ele é minha garim ou é minha menina. Não, não é minha menina. Não, não é minha menina. Só para o outro lado. E? O que? O que? Você quer mandar mensagem? Quem? Quem é esse? Eu vou ligar. De onde eu não consigo ligar? Eu mandei uma mensagem. Eu não tenho que usar para ele não. Por que é fogo? Por que é fogo? Ele só tenta entrar na rádio para não voltar para ele. Para voltar para ele. Para voltar para ele? Ele tem esse lugar para ficar ali. O gafanão não falta. Ele é unista. Eu vou mandar mandar mensagem para ele. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa agora que eu chamo de bloquear. De onde? De bloquear. De bloquear. De YouTube, Facebook, Instagram. De onde? De Facebook, Instagram. De onde? No. De Es Spy. De novo. É. De Zé Roque. Ela recebeuencei. De onde? De nunca ficar com Kid Window. De Zé Roque no cánico capítulo capítulo capítuloamiento. Não? Quem é? Quem é? O que é que você acha, amor? Eu mando mensagem para você. O que é que não é mensagem? É uma pessoa. Isso é treto. Tem que ter saudade. Eu uso o fredo. Eu não consigo o fredo. Não, eu não quero responder ele. Eu sou um fã. Mas, amor, não. Se ele mandou mensagem, eu não estou cansado tanto com a mensagem. Você tem que ter milhado e que mandou mensagem. Agora, se quiser, é certo. Não, eu vou me perguntar. Imagina, eu não sei tanto com alguém. O que é que eu tenho que falar com ele? Já acaba, já acaba. A amizade com ele tem que estar cava. E para me bloquear mesmo? Sim. O que é que eu quero? O que é que eu quero hoje? O que é que eu quero responder? Isso é falha, é simpático. Não, eu estou afirmando. Isso quer dizer que eu tenho que mirar e eu só estou falando. Olha, eu não sei se você está hoje. Não, eu vou ter certeza já. Já não, eu vou ter certeza. A amizade com ele não. A amizade com ele não faz com o fã. Mas, não é. Se eu fosse que o fredo e o fã também. Não, porque fã, quer dizer, é uma mensagem, o fã, a amizade com ele é nossa. Porque a amizade e a amizade só estou dentro da amizade também. A amizade com ele não tem informação. Não tem problema. O que é que é que é isso que a amizade não é? O que é que é que é que é isso? A amizade com ele não vai estar toda, o que é que é que a amizade vai estar com o fã. É a minha mãe que eu vi faz tempo! Como eu chego do menino, eu vi uma coisa assim, eu sou uma menina que eu vi uma cante de marro, onde tem a minha mãe que eu vi? Aí o meu menino que eu sei que tá lá, eu li a minha mãe que eu estou a desgada, eu não vou ver na cena, sei lá, que eu vi, isso! O que é? O que é? O que é? É bom assim, é bom assim, o que é que é que eu tenho um problema, não é certo o que é, você também não? Não, 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 vou deixar ele entrar uma coisa, só porque ele fosse muito difícil. Não, não, você fala que eu não gosto sério, Ou ele pensa com um negócio ali, se não toque esse queimado. Aí ele gosta de gastar com o dinheiro aqui. Ele gosta de um sufo, um homem massa. A gente vai visou. Basta perguntar. Aí tu não faz nada, tu fecha. Eu falei, é isso, mãe. Eu quero fazer falta. Eu não sei se eu não jogo. Eu estou falando. Eu não sei se eu não jogo. Não, eu não jogo. Eu estou te dizendo. O que? Eu não sei se eu não jogo. Não, Zoruzema. Queira forma ele falha. Não se virou um jogo. Não, não. Ele virou um jogo. O que é sangue? Ele é cajou. O que é cajou não é jogo, não. É sempre, mãe. É sempre. Olha assim, o santa-guça tem de estoura com a Merça. É um bom rotina. Ele é um dos. Eu creio que o santa-guça tem de aluguz. Então você é um dos. É um dos. É um dos. Dá para não ficar assim. É um dos. É um dos. É um dos. É um dos. É uma dos. É uma dos. É uma dos. É uma dos. É você, srvão. Boa noite. Boa noite. Oh,치 pegar um dos. O santa-guça ficou conta que vem em paz. Pega o pina, você viu. Ah, não está ali. Não está ali. Portão como é consegui o Cé por 주cs. Ele mesmo está a mão abre um monte. É uma dos. Tchau, tchau.